E a última palestra será da Elke Stedenfeld, sempre difícil falar esse sobrenome, sobre gestão do risco sanitário no Brasil. A Elke também é nutricionista, tem mestrado e doutorado em ciência da nutrição aqui pela Unicamp, é professora também da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, atua no programa de pós-graduação em nutrição, tem atividades desenvolvidas sob um olhar interdisciplinar entre a alimentação coletiva, a ciência dos alimentos e as políticas públicas na perspectiva da educação em saúde. Trabalha com o tema de percepção de risco de doenças transmitidas pelos alimentos e análise de transangulação de dados quantitativos e qualitativos nos eixos norteadores de suas investigações. Boa tarde a todos e a todas. Agora a gente já está aí na reta final do fórum. Eu gostaria de agradecer o convite, especialmente, é muito gostoso retornar à casa de origem. Eu fiz o mestrado e o doutorado aqui na Unicamp, então a gente sempre fica com aquele frio na barriga, aquela sensação de aluno primeiro, né? Ai, meu Deus, vou apresentar um trabalho aqui, né? Mas eu agradeço muito, em especial à Julie, ao Diogo pelo convite, ao Marcelo também. Então, a proposta foi eu vir falar sobre a gestão de risco sanitário no Brasil, estratégia governamental para enfrentamento das doenças transmitidas por alimentos, né? Então, a gente tem aí, eu acho que da mesma forma como a Patrícia trouxe para a gente, é contar uma história, realmente, de como está, né, hoje, essa gestão de risco sanitário do Brasil na perspectiva das doenças transmitidas por alimentos, né? Então, ela vem ali de uma história dentro de um grupo de pesquisa, que é o GECUAL, grupo de estudos de qualidade de alimentos, e a gente vem fazendo investigação na área de risco sanitário. Por favor. Então, pensando um pouco, né, o que que eu poderia estar abordando aqui com vocês, fiz algumas perguntas para o comitê, para a organização, né? Quem estaria lá? Como é que é? Olhei, né? O que que é o PENSE, né? E aí eu trouxe essas questões que fizeram eu pensar de como eu iria me organizar hoje, né? Que o PENSE, ele é promover as discussões que contribuem para a formulação de políticas públicas, ele é um espaço acadêmico, ele pensa em antecipar, ou que ressonha sensibilidade com a ciência, sociedade e o ambiente, precisa ter uma discussão de caráter transformador, contribuir para a construção de uma sociedade mais harmoniosa, e pensando nos direitos e políticas e desafios colocados pelo tema. Então, eu achei muito interessante quando eu entrei nesse site. Eu falei, poxa, então a gente pode realmente aqui nesse espaço trazer pensamentos, reflexões, novidades, como é que está a investigação e realmente como é que está a política pública. Então, eu parti disso para fazer esse diálogo com vocês. Então, eu vou estar conversando com vocês, vou trazer alguns conceitos, vou falar sobre a gestão de risco sanitário no Brasil, algumas investigações científicas no Brasil sobre o risco sanitário, e vou permear, trazendo algumas questões sobre a política, sobre os direitos, desafios, e, ao final, algumas questões provocativas ou questões norteadoras da nossa discussão depois para o nosso debate. Então, alguns conceitos. Então, como o professor Diogo trouxe, ele trouxe os dados das doenças transmitidas por alimentos, Então, nós sabemos que as doenças transmitidas por alimentos, elas se caracterizam por alimentos contaminados por bactérias, vírus, parasitos ou substâncias químicas. Próximo. E caracteriza 200 tipos de doenças, desde diarreia a cânceres. Então, por que eu trouxe em destaque essa definição? Em 2013, foi a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde traz, dentro do conceito das doenças transmitidas por alimento, os cânceres. Até a definição que ela traz, que ela aborda, que ela discute o conceito de DTAs, que é na publicação de 2009, ela não traz os cânceres. E em 2013, ela já traz essa questão. Então, nós estamos em 2016, então, a gente vê que é uma discussão muito recente sobre esse campo dessas doenças. E o direito? Para mim, eu acho que o direito, aqui, é a coisa mais simples para me dizer. A prática do direito é uma questão extremamente complexa. Mas, para mim, eu não tenho muitas palavras, não. Pode voltar, por favor. Que todos têm direito a um alimento seguro. Isso não se... Para mim, isso não se discute. Eu sou super da paz, mas quer me tirar do sério, não concordar com isso. E, realmente, eu fico extremamente irritada e acho que eu jogo alguém pela janela. Então, eu não consigo entender como eu posso ter em locais, por exemplo, em bairros, Eu tenho um supermercado, que tem um balcão de refrigeração, que ele funciona, porque eu tenho uma classe social melhor lá. Então, ele tem que ter um alimento realmente bem refrigerado. Enquanto em outros locais, onde eu tenho uma população mais vulnerável, Ah, não precisa não, a gente pode desligar a noite, porque daí a gente economiza energia. Isso são pensamentos e condutas inadmissíveis para quem trabalha com o direito a um alimento seguro. E ser seguro não é um diferencial. Você dizer que um alimento, ele é... Ah, fazer um marketing, poxa, compre esse meu alimento, porque ele é livre de micotoxinas. Poxa, compre esse alimento porque ele não tem salmonella. Não dá, não dá, também é outro item inadmissível. Certo? Eu não posso usar isso como uma estratégia de marketing. Certo? Ele, por si só, ele é inerente e ele tem que ser dessa forma, ele tem que ser seguro. Então, todos nós temos direito e ele tem que ter esta característica. Próximo. Aí eu trouxe aí uma charada para vocês. Qual a diferença entre essas duas preparações, esses pratos, refeições? Pode falar, gente. Você pode falar, coordenadores do evento? Pode? Então, tá. Vamos lá, gente. Pode falar alguém. Vamos animar, gente. Quatro horas da tarde. Não dá. Com esse calor de Campinas maravilhoso. O que vocês acham? O frango está para cá e o outro frango está para lá. Vai. Vamos lá. Pode chutar, gente. Aqui a gente tem que errar aqui dentro. Lá fora que é o problema. O jeito, a posição. Tem um tomate para cima, um tomate para baixo. O que mais? Vai. Ninguém vai dar um chute. Um está frio, outro está quente. Ah, a Carol já está ligada. Ah, eu acho que o Diogo contou para a Carol. Não vale. Isso é, como que é, submundo da informação. É isso, gente. Não vão ficar bravos comigo, tá? Calma. Calma. Ah, não. É você que passa. Vai. Então, um é livre de perigos causadores de doença e outro com perigos causadores de doença. Isto é, os perigos nos alimentos químicos e biológicos, até os físicos, muitas vezes, mas eles são bem mais fáceis de serem vistos, mas os químicos e os biológicos nós não enxergamos. É muito difícil. É só se você, por exemplo, estiver em um estágio deteriorado e que isso for um indicador e que isso, eu tenho essa informação e que vai gerar, que eu vou entender que aquilo pode ser um indicador de um patogênico e assim por diante. Para eu chegar nesse pensamento, eu acho que vai precisar muito tempo. Então, realmente, o que nos preocupa é isso, que você não, não há diferença de uma preparação com sem perigo e uma com os perigos. Então, para acreditar também, muitas vezes é difícil, porque a gente acredita mais naquilo que a gente vê. Então, eu trouxe aí algumas definições para poder trazer como subsídio, para a gente poder discutir a definição do risco sanitário. Então, eu trouxe para vocês as definições consagradas pelo Códex Alimentários de Perigo e de Risco. Então, o perigo é o agente biológico, químico ou físico ou propriedade do alimento com potencial de causar efeito adverso à saúde. Então, todo mundo aí guarda essa informação. E risco é a função da probabilidade da ocorrência de um efeito adverso à saúde e da gravidade desse efeito causado por um perigo ou perigos existentes nos alimentos. Então, eu preciso sempre ter o risco. Ele vai estar sempre relacionado com o perigo e a severidade. Próximo. Já quando a gente fala sobre risco sanitário, o conceito de risco sanitário, ele vai para além do conceito de risco que o Códex Alimentários nos traz. Então, o risco sanitário, ele é a propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde humana. Portanto, ele passa por impressões de ameaça à saúde, vulnerabilidade da saúde humana e probabilidade de dano. Portanto, quando nós falamos sobre risco sanitário, ele trabalha com características, consequências desconhecidas, fatores de risco nem sempre identificados. Então, quando a gente trabalha puramente com risco, nós trabalhamos com características e consequências conhecidas. Quando nós trabalhamos com risco sanitário, ele permite, ele deixa, ele deixa incluir dentro deste conceito, consequências desconhecidas. Então, e aí como é que a gente faz? Aquilo que a gente desconhece, como que a gente vai estudar? E como que a gente vai trabalhar? Aí que veio a grande questão. Então, eu acho muito interessante essa colocação de Borro e de Souza, que ele fala que a definição de risco, ela é adequada para a engenharia e as ciências de cálculos, mas é insuficientes na gestão do risco social. Então, quando eu penso em trabalhar análise ou avaliação de risco quantitativo, quando eu traço uma análise de Monte Carlo, ok, ali eu tenho o perigo conhecido, eu tenho a relação causa-efeito, eu faço todo o meu desenho da minha análise de risco, da minha avaliação de risco, a priori, e eu consigo fazer essa interpretação. Mas quando eu vou para a gestão de risco, eu preciso, para o risco sanitário, eu preciso incluir o risco social. E aí ele fala que a probabilidade, ela quantifica as chances de um evento, mas tem relevância limitada para explicar como as pessoas pensam e agem em situações em que existe um elemento de incerteza. Então, o risco, ele sempre vai trabalhar com o elemento de incerteza, certo? Por exemplo, se agora eu falar para vocês, neste momento nós temos o risco de incêndio. Se eu falar, neste momento nós temos risco de incêndio, como vocês vão reagir? Gente, ninguém saiu correndo. Está todo mundo quieto, está todo mundo... Vocês não acreditam em mim? Como é que fica? Aí se eu falar, gente, corre porque tem risco de incêndio. Uns provavelmente vão sair correndo, não vão não? Já está largando tudo, né? Outro não está nem percebendo, né? Outro está desacreditando, está na incerteza, né? O Dak está falando, que nada, isso é só papo da Elk, não estou nem sabendo, ele está numa boa, né? Aí ele vai ficar aqui dentro, aí está pegando fogo. Não, gente, calma. É só jogar água, né? E assim vai. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, quando eu coloco o risco, dentro de uma análise quantitativa, eu tenho todo o conhecimento e eu consigo traçar isso. A partir do momento que eu extrapolo isso e eu trago o risco social e trago as pessoas para dentro deste risco, eu preciso entender também como isso funciona. E a partir do momento que eu trago as pessoas para dentro disso, eu estou falando de política. Eu estou falando de políticas públicas. Ok? Então, vamos lá. Então, eu trouxe um artigo aqui para vocês, que é da Ana Valesca e do Francisco Carlos. Foi o único artigo que eu encontrei, que foi publicado agora em 2014, na Visa em Debate, que fala sobre significando o risco sanitário, modos de atuação sobre o risco na vigilância sanitária. Então, é o primeiro artigo que eu vejo, que ele contextualiza realmente o risco sanitário e traz uma abordagem qualitativa para o risco. Então, ele vem e faz um referência teórico do interacionismo simbólico, usa o método da teoria fundamentada nos dados e busca compreender os modos de atuação sobre o risco. E ele traz, na perspectiva da vigilância sanitária, como a vigilância sanitária olha para o risco sanitário. Então, eu coloco como uma sugestão de leitura para vocês deste artigo. Ele saiu, como eu já falei, na vigilância sanitária, em 2014. Próximo. E a gestão de risco sanitário no Brasil? Então, eu acho que para a gente falar um pouquinho de gestão de risco sanitário no Brasil, para a gente falar da gestão de risco, a gente precisa ter três situações muito bem trabalhadas. A gente precisa conhecer muito bem a questão da percepção do risco, da avaliação do risco e do gerenciamento do risco, que foi aquilo que o professor Diogo trouxe no início, na fala, contextualizando esse momento com a gente. E é exatamente isso. É aquela percepção. Então, eu preciso contar a piadinha, assim. Então, eu vejo a gente aqui, falando, vai, vai, não vai cair a pedra. Aí, a gente conversa, avalia, fala, tem perigo, não tem perigo. E aí, o nosso gerenciamento é sair correndo, porque não vai ter jeito. E aí, o que me preocupa é isso, às vezes. Que a gente vai, conversa, 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 e aí a gente sai correndo. Quando que, na verdade, aqui, nesse gerenciamento, a gente já talvez teria que estar construindo algumas estacas já, segurando essa pedra e não deixando ela cair. Então, eu entendo hoje que muito do gerenciamento de risco dentro das doenças transmitidas por alimentos, eu não falo dentro do contexto de saúde, que eu vou trazer alguns exemplos para vocês, mas dentro das doenças transmitidas dos alimentos, muitas vezes nós estamos assim. A gente olha, percebe, avalia, conversa, e, de repente, o negócio foi, deu de arreia em todo mundo, vamos sair correndo e vamos resolver como é que a gente vai fazer isso. Próximo. Então, o gerenciamento de risco, e por que eu trouxe isso para vocês? Porque qual é a definição de um gerenciamento de risco sanitário? É a aplicação sistemática de políticas de gestão, procedimentos e práticas para atividade de comunicação, criação, criação do contexto de identificação, análise, avaliação, tratamento, acompanhamento e nova análise do risco. Então, a gestão de risco, ela é parte dos processos, tanto organizacional como decisório. Então, se a gestão de risco, ela é, faz parte de um processo decisório, ela deve fazer parte de uma política. E se eu trouxe para vocês que nós estamos, naquela situação, correndo, com medo da pedra cair na nossa cabeça, realmente, nós não temos hoje uma política de gestão de risco sanitário, de doenças transmitidas por alimentos. E aí eu trouxe, eu fui buscar um pouco envolvido com alimentos também, alguns exemplos que estão mais na mídia, ou que a gente ouve mais até na parte da investigação científica, que ele caminha. A gente, pelo menos, imagina, que caminha para uma política de segurança dos alimentos, que tem essa ideia, ou que tem uma gestão, um gerenciamento melhor desses riscos. Então, eu trouxe aqui para vocês o programa de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos. Então, se vocês lembram, em 2012, quando saiu a lista de agrotóxicos, foi um rebu. Todo mundo falando da lista, enfim. Ali a gente pensou, nossa, vai explodir, a gente vai discutir, vai falar sobre agrotóxicos, vai resolver um monte de coisa, vários problemas. E a gente está com essa lista até agora. A gente tem algumas publicações, agora 2016, de alguns alimentos que estão sendo estudados, por algumas informações não formais. Eu cheguei a perguntar aos responsáveis, só volta um, pelo programa, e eles trouxeram, olha, a gente está com dificuldade em fazer as análises, a gente tem análises paradas já praticamente cinco anos. Então, eu... Então, tá, né? A gente fica realmente... Porque são questões de recursos mesmo, financeiros e de práticas, para poder fazer esse monitoramento. E aí, agora, na hora que a gente chegou, veio aqui para o evento, a Laís, que está aqui na frente, ela sabia que eu ia falar sobre isso, né? Espera aí, tira lá. Calma. Mulher, loira. Esperem. Calma. Espera aí que eu tenho que tirar o óculos também. Eu não enxergo. Aí saiu hoje no O Globo. A análise encontra a presença irregular de agrotóxico em merenda escolar do Rio. Aí tem, depois, se vocês puderem, entrem no site e vejam essa notícia. Então, assim, a combinação de agrotóxicos, que ela é proibida, agrotóxicos que não são para aquela plantação, sendo utilizados em quantidades inadequadas. E aí, aqui tem uma crítica sobre a lista em 2012. Então, eu falei, gente, mas é um programa. E que a gente tinha, assim, muita esperança que pudesse se tornar ou compor uma política realmente de segurança dos alimentos. E aí, aqui eu trouxe, que eu acho que a gente tem vivenciado hoje dentro do governo, e a gente consegue ver, dentro da segurança dos alimentos, que se aproxima mais a uma política de segurança dos alimentos, é junto à coordenação de portos, aeroportos e fronteiras. Então, eu trouxe aqui um modelo que foi feito pelo Cristiano Greggs, que é o coordenador, era o coordenador de portos, aeroportos e fronteiras, em 2014, e que gentilmente forneceu esse slide. E ele fala sobre os pontos de entrada e vigilância em saúde. E aqui a gente percebe como essa coordenação, ela traz a intersetorialidade, então, ela traz a indústria, ela traz o turismo, a agricultura, a migração, a aduaneira, a navegação, o comércio, traz a esfera municipal, estadual e federal, traz os portos, os postos de vigilância em PAF, e depois traz os centros de vigilância em PAF, a sua relação com a Anvisa, a sua relação com o Ministério da Saúde, com caminhos de idas e vindas. Então, aqui, quando a gente faz uma breve leitura desse material, e traz também a situação tanto internacional como local, da saúde local. Então, realmente, ele vai do local para o grande, ele vai do municipal para a esfera federal, vai para além dos muros, e traz isso de novo, essa informação, e traz essa gestão. Então, é onde a gente tem vivenciado esse movimento melhor para uma gestão de risco sanitário. E, junto com isso, eles têm um sistema que se chama Sagarana, que é um Risk Analysis, que é um sistema de gerenciamento de risco. Discutimos algumas coisas em relação à escala, isso é uma coisa que a gente poderia discutir uma hora. que a gente fala, não, a gente não concorda com a escala que eles usam, mas é uma questão só de investigação, não é nada problema. São ideias. Mas é onde a gente tem presenciado que realmente a segurança dos alimentos, ela tem assumido e tem sido colocada no seu devido lugar, não sei se seria esse termo, mas pelo menos valorizada da forma que nós gostaríamos que fosse. Próximo. E a investigação científica no Brasil sobre o risco sanitário. Próximo. E aí eu tenho que contar uma historinha dessa parte. Então, a gente começou em 2006 e nós desenvolvemos um instrumento de avaliação das boas práticas em unidades de alimentação e nutrição escolar da concepção à validação. e esse instrumento, ele veio de uma inquietude que a gente não concordava. Como que uma lista de verificação ela pode ser simplesmente pontuada com sim e não, e cada sim e não valer um e zero, um e zero, um e zero. Sendo que o um, muitas vezes, era em relação ao piso, aí aquela coisa, como que é? Piso, parede, teto, não. O teto X, ele vale a mesma coisa do que você usar uma temperatura inadequada, ter o mesmo peso. Então, com essa inquietude, a gente começou a pesquisar, fez grupos de discussão, grupos de expertise, e que culminou nesse instrumento que foi publicado em 2013. E nele, a gente já trouxe, pensando em parâmetros de sensibilidade e especificidade da lista de verificação. E nesse instrumento, a gente já fez uma tentativa de trazer a análise qualitativa para dentro da investigação. Então, nós fizemos sete dimensões de avaliação, proposta por um grupo europeu na área de desenvolvimento de produtos, e nós estudamos a contemplação, inovação, benefício, adequação, utilidade, acessibilidade, qualidade e transferência dessa lista de verificação, e que ela dava uma classificação de risco sanitário. Então, esse foi o primeiro passo do grupo para pensar em risco sanitário na área de alimentos. E, com isso, a gente acabou tendo o convite de... Já estava previsto que a gente teria a Copa do Mundo e alguns eventos de massa no Brasil. Então, eles, preocupados, a própria experiência que tinha de PAF, Portos, Aeroportos e Fronteiras, com risco, eles solicitaram que a gente pudesse desenvolver um instrumento para a Anvisa, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pensando que os eventos de massa, eles são característicos de... caracterizados por aglomeração de pessoas e realmente têm um risco potencial à saúde pública. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se vocês conhecem, eu fiz uma cola, aqui, olha, Caaba, para não esquecer o nome da pedra, com todo o respeito, quem já viu Caaba, aí você olha e fala, gente, quanta gente aqui em volta, né? Oi? Pode ir? Aí você olha para ela de novo, em outra perspectiva, pode ir? Aí ela de novo, né? Aí, você fala, aí depois a gente teve, em Xangá, esse é o grande evento, que durou seis meses, com 70 milhões de visitantes, pode ir? E no Brasil também nós temos, isso é a... mundial da juventude, o encontro mundial da juventude, o próximo, o nosso carnaval, o nosso carnaval, em Salvador, próximo, o nosso carnaval também, então, o que eu quis dizer com o carnaval? Que o ensaio da escola de samba é um evento de massa, porque ele tem mais de mil pessoas, ok? Então, nós temos eventos de massa acontecendo em todo o tempo, então, não é simplesmente uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, e assim por diante, os eventos de massa fazem parte de quem trabalha nessa área, praticamente, do dia a dia, né? E aí a gente foi participar desse projeto piloto de categorização de serviços de alimentação da FIFA. E aí nós trabalhamos com 11 cidades-sedes da Copa do Mundo, 11 aeroportos, cerca de 2.200 estabelecimentos, que foram pactuados com o Sistema Nacional de Vigilância, e foi feita uma avaliação também da percepção do consumidor, dos representantes dos serviços, das autoridades sanitárias. Então, aqui, entre o primeiro diferencial que nós conseguimos trabalhar junto, é academia e governo, é ouvir os atores sociais envolvidos com o processo. Próximo. Então, e nós buscamos, então, fazer uma pesquisa do risco na perspectiva semi-quantitativa, que já em 2009, pela Organização Mundial da Saúde, ela já vinha permeando alguns estudos, mas considerada como uma ideia relativamente nova em relação à segurança dos alimentos. Então, aqui é um pouquinho do como foi feito. Então, a seleção dos estabelecimentos, os estabelecimentos fizeram uma autoavaliação, primeira inspeção, segunda inspeção, e o selo. Próximo. E aqui eu trouxe, isso é a parte já final da pesquisa, que nós fizemos isso já um pouquinho antes dos jogos da Copa, mas os restaurantes, eles eram classificados como A, B e C. Então, nós tivemos os ciclos de inspeção, o primeiro ciclo, ele tinha a oportunidade de melhorar, e depois o segundo ciclo. Então, eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, aqueles que eram B no primeiro ciclo, se tornaram, a gente teve 339 que se tornaram A no segundo ciclo. Então, a gente realmente teve uma mudança. Aqueles que tinham B se tornaram A, outros que eram C, se tornaram B, se tornaram B e assim por diante. Mas também tivemos gente que era A virou B, que era C virou pendente, também teve isso. Faz parte de todo o processo. Próximo. E aqui, como a gente trabalhou com as onze capitais que estavam envolvidas nos jogos, a gente pode perceber que teve uma redução em 33% do risco de doenças transmitidas por alimentos no país, com as cidades envolvidas. E aí vocês podem ver, por exemplo, aqui, no Amazonas, no estado de Amazonas, teve uma melhora, uma diminuição do risco sanitário no Mato Grosso e assim por diante. Então, a gente percebe que depois, no segundo ciclo, a performance geral nos restaurantes comerciais foi melhor. E o interessante foi quando a gente foi ouvir os envolvidos nessa pesquisa. Então, os coordenadores e fiscais da vigilância sanitária, eles falaram que este trabalho gerou uma auto-reflexão do processo de trabalho e a inspeção focada no risco consolida a garantia das boas práticas. Então, eles tinham uma ânsia, uma vontade de trabalhar com risco. Os estabelecimentos, falaram que houve uma desacomodação dos estabelecimentos, o conhecimento sobre segurança dos alimentos. Então, muitas vezes a gente acha que o estabelecimento não quer fazer. Ele não quer fazer muitas vezes porque ele desconhece, ele tem dificuldade para interpretar a legislação. E por parte do consumidor, uma abordagem configuracional sobre o consumidor, ou seja, sobre a mudança de comportamento mediante a informação e a comunicação. Então, realmente, ele gerou um novo olhar do consumidor para a segurança dos alimentos. Mais um. Então, esses dados são aplicados na Food Research International de 2014. Próximo. Mais um. acho que o outro saiu na Frontiers Macrobiology, que foi agora de 2016, a gente publicou. Próximo. E, com esse estudo, o bacana é que ele gerou outros estudos, que foi de avaliação de risco. Então, nós conseguimos uma outra publicação no Journal of Food Protection, que pode trazer o outro, onde a gente consegue demonstrar a importância de você realmente pontuar cada item e dar o seu valor devido ao piso, à parede, ao azulejo quebrado, ao tempo, à temperatura ou ao seu ingrediente inadequado. Ok? Próximo. e aí, com isso, a gente acabou se envolvendo com outras atividades. A gente vai, faz uma coisa, faz outra. E aí, a gente foi convidado, o grupo foi convidado a participar para fazer o plano operativo da Robocup, a Olimpíada de Robótica em João Pessoa, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e as Olimpíadas e Paralimpíadas agora. Graças a Deus, não teve surto, não é, gente? Ai, meu Deus. Então, esse é um exemplo do plano operativo da vigilância sanitária. Então, a gente conseguiu trazer, pensando na gestão do risco sanitário, em documentar tudo, porque ficava tudo muito na cabeça das pessoas. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer. e a gente tem autoridades sanitárias aqui, desculpem, mas a gente sabe que às vezes eles usam, falam assim, não, a gente sabe o que a gente tem que fazer, está tudo na nossa cabeça, mas a gente conseguiu fazer com que eles colocassem no papel as ideias e suas ações e suas atividades com cronogramas e acompanhamentos. O próximo, com matriz de responsabilidades, trazendo as esferas do governo junto para as três conversarem. Próximo. E essa, e aí com isso a gente fez, por solicitação da OPAS, a gente fez a construção de um guia para a vigilância sanitária. E aí a gente trouxe pessoas, autoridades sanitárias, com expertise em eventos de massa e pedimos que eles fizessem a elaboração do guia. e fomos fazendo a construção em cima dessas falas e das escritas de cada autoridade sanitária e das suas experiências. Próximo. Próximo. Então, essa é a carinha hoje, porque ele está indo para a impressão, a primeira carinha do guia. então ele é para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, indo para a publicação agora inglesa e espanhol. Então, foi um legado que a gente acabou tendo da própria Copa. E da política, então, que eu acho que eu já vim trazendo muito com vocês. Para resumir um pouquinho, a gente entende, então, que o risco para que a gente tenha uma política, ela vem, sim, de uma análise, mas ela também vem sobre um olhar do risco, do risco social, de um sentimento e de sua percepção. E os desafios? Quais são eles? Eu acho que é a formação de rede. Eu parabenizo a coordenação do evento por ter feito da segurança alimentar a segurança dos alimentos. Desculpa, mas não pode mais ficar segurança alimentar, segurança dos alimentos. Onde se fala segurança alimentar, não se fala de segurança dos alimentos. Onde se fala segurança dos alimentos, não se fala de segurança alimentar. Onde se criou isso? De onde veio? Não, chega. A gente tem que discutir. Cada um, sim, na sua especificidade e vamos aprender com os outros as suas especificidades. o próximo. Para que não acontecesse isso? Olha, não te preocupas o problema das vacas loucas? A mim, não. Sou um coelho. Não me interessa, eu sou eu mesma e pronto, é aquilo que me interessa, o que eu sou. Acho que a gente precisa quebrar um pouquinho com isso. O próximo. E aqui, resumindo tudo o que a gente conversou. É o que a gente hoje acredita. Eu não sei se vai ser o que a gente vai acreditar amanhã, porque acho que o gostoso... Posso falar besteira? Ai, está gravando, né? Está gravando? Então, segura um pouquinho. Eu acho que o tesão da ciência é isso. Que hoje é uma coisa, amanhã ela é outra. e a gente tem que ter essa tolerância, esse olhar, essa curiosidade, essa perspectiva. Eu acho que isso que é o gostoso. Por que a gente está dentro da universidade? Por que o Pense traz um espaço acadêmico? Não é para ficar ditando normas, falando de pesquisas, porque disso, porque aquilo, porque eu fiz e deixei de fazer aquilo. Não. É para falar, olha, a gente tem divulgado, a gente tem feito, a gente pensa nisso e amanhã isso pode ser diferente. E a gente vai pensar diferente, ok, vamos conversar de novo. Então, aqui realmente hoje a gente traz que a gente entende que a gente precisa, sim, de uma avaliação semi-quantitativa para diminuir o risco sanitário, mas a gente precisa ter um olhar da avaliação qualitativa para que a gente possa ter uma decisão política, poder priorizar as nossas ações e sempre tendo o reconhecimento das incertezas. Gente, as incertezas fazem parte do risco. Não adianta, isso a gente tem que assumir. o próximo. E aí a Rougani, a Inês Rougani, ela trouxe que tem duas ações regulatórias, que há um diálogo entre a segurança dos alimentos e segurança alimentar, que é a questão da agricultura familiar, que o professor Daniel já trouxe com propriedade, a professora Patrícia também, mas hoje, pela situação do país, nós temos dúvida como isso vai caminhar, e a própria criação da RDC 49, da Regulação Sanitária Includente, que também acho que a gente poderia fazer um seminário só para discutir essa RDC 49. E as questões que eu faço para vocês. Próximo. Próximo. Parece que a gente combinou os três palestrantes, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Por que seguir o modelo hegemônico de Food Safety e Food Security? Opa! Gente, eu não sei decor, então tem que esperar sumir. Por que o tema segurança dos alimentos não percorre o currículo de formação na área de alimentos e nutrição? Por que a segurança dos alimentos é discutida na maioria das vezes apenas sob o aspecto legal? Então, a gente, quando fala de segurança de alimentos, a gente sempre começa, é o que está escrito na lei. E aí acaba a discussão. Perde. Então, eu acho que a gente poderia deixar essa fala para o final de uma discussão e começar ela, nem chegar, nem precisar falar, a gente poderia trabalhar de uma forma diferente. diferente. E aí, agora, também tenho um apelo para fazer como o professor Daniel fez, também, se a gente tivesse combinado, talvez não seria diferente a professora Patrícia também fez, que é em relação ao outubro rosa. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, só levanta a mão, não precisa ficar segurando assim, que cansa. Quem, assim, considera que é mulher, que é do gênero feminino? Levanta a mão. Pode levantar, gente. Luciana. Opa, vamos lá, gente, eu estou olhando, eu sei o nome, eu guardo, eu guardo. Então, quem tem esposa? Esposa. Não, continua levantado, eu quero ver todo mundo de maneira. Quem tem esposa? Quem tem namorada? Noiva? Amante? Pode contar também, não tem problema, que eu não vou saber. Que tem mulher na família, tem avó. Quem tem mãe? Quem tem mãe? Todo mundo tem mãe, não é? Então, quer dizer, gente, quem é profissional da saúde? Todo mundo. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é assim, que a gente nunca acha que isso vai acontecer com você. e nunca com a pessoa ao seu lado. Que as coisas estão sempre distantes da gente. Então, lembra do risco que eu falei com vocês, que eu falei dos cânceres, lado químico? Não, isso não tem nada a ver comigo, gente. Está fora. Não, tem tudo a ver com a gente. Porque as mulheres, lógico, tem câncer de mama dos homens, mas, em especial, as mulheres, elas são, a prevalência, ela é a maior e todos nós temos mulheres ao nosso lado e a gente tem esse compromisso de alertar, de ficar no pé, de falar, de perguntar, você já fez os exames. Se alguém não quiser ver agora o que eu vou mostrar, fecha o olho, não tem problema nenhum. Então, eu trouxe umas fotos para vocês de uma mama doente. Então, aqui é uma mama com câncer, que aqui, se vocês olharem, é o câncer já saindo do mamilo. Então, aqui também já é o câncer acometendo toda a mama e ele cresceu em 15 dias, em que a mulher tinha todos os exames em ordem, mamografia, ultrassom, fazia tudo direitinho, era comportada, não falava palavrão. Era muito comportada, que sou eu. Vocês viram que eu, muito comportada. Então, essa é a minha mama esquerda, está certo? Essa é a foto da minha mama esquerda em 2012. Então, se vocês olharem aqui, isso não é meu mamilo mais, isso é o tumor que cresceu embaixo. Essa parte aqui não é o mamilo, isso daqui é o tumor que veio para fora. Nesse momento aqui, eu tinha um prognóstico de dois meses e meio. E aí, aqui eu tive que brigar e vamos embora, vamos que vai dar certo. e hoje é isso que eu tenho. É exatamente isso. Essa foto eu tirei ontem, que eu tentei fazer reconstrução faz 15 dias, porque eu queria uma mama de volta. Podia ser sem mamilo mesmo, que está tudo bem. Então, só que eu tive uma infecção por estafilococosaurios. eu acho que todo mundo aqui já ouviu no estafilococosaurios. Nossa, é íntimo, não é? E aí, eu tive que tirar a prótese por aqui e isso daqui é um enxerto de pele que eu tive que fazer que eu tirei das costas. Então, aqui nas costas eu tenho um corte bem grande e a gente trouxe essa pele para tentar construir uma mama. O que deu certo foi trazer o músculo das costas para preencher o buraco. Então, uma vantagem que eu tenho é que eu não tenho buraco. Não dá para ver as costelas. Costela? É costela. Então, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e nem com a pessoa que está ao lado. Então, eu gostaria que vocês gravassem. Pode gravar as imagens, não tem problema nenhum, não. não tenho vergonha, mas eu não contei para o meu marido que eu ia mostrar as fotos, não. Mas a outra direita eu não vou mostrar, viu, gente? Porque ela está bem bonita, está toda em ordem. Mas que lembrem-se, pode virar outro, para lembrar que tem tudo a ver daquilo que a gente conversou, tem tudo a ver com risco, tem tudo a ver com a gente, com as pessoas, ninguém é melhor que ninguém, está todo mundo sujeito a tudo e cabe, em especial, a nós que estamos aqui, nós somos responsáveis em minimizar essas questões. Tá bom? Aí eu peço para vocês que vocês tenham essa responsabilidade. Então, opa, o meu obrigado sumiu. É da cebola que eu coloquei. Então, obrigado. E fico muito feliz, e vocês não sabem como me fez bem poder vir. Hoje vim até com uma cuidadora, uma amiga, que veio me ajudando nesse caminho. E por amor que eu tenho ao Diogo, que é uma pessoa muito especial, eu fiz questão de poder estar aqui com vocês. Tá bom? Um grande abraço para todos. Tchau. Aplausos